Então, o senhor ainda tem vontade de se dar na palma da mão da Vênus das Peles, a bela despótica e piedosa? Retomou, agora com arzometeiro. Atami, respondeu o pintor num tom abafado. Wanda amarra-lhe as mãos, passa-lhe uma corta pelos braços e uma segunda em volta do corpo, atando-o ao caixilho da janela. Despe-se da peliça, toma do chicote e aproxima-se do alemão. Para mim, a cena era provida de um terrível encanto, que eu não posso descrever. Eu senti o meu coração bater, enquanto rindo, ela desferia o primeiro golpe e o chicote se bilava no ar. E sob ele, o pintor tremia de leve com a boca entreaberta, de modo que os dentes brilhavam entre os lábios vermelhos. Wanda soltou a mão, até que ele, com internecedores olhos azuis, parecia lhe pedir piedade. Uma cena indescritível. Eu sou a Lívia, eu sou a Isadora e esse é o Clube do Livro Erótico, onde a gente vai falar de livros para se ler com uma mão só. Hoje a gente vai falar do A Vênus das Pernas, do Sacramazoc. O Sacramazoc nasceu em Lviv, que hoje em dia é Ucrânia, na época era Galícia, Império Sul-Húngaro, depois foi Rússia, enfim, foram várias coisas. Ele era um intelectual famoso na época, ele escrevia ensaios, tratados, ele era um militante contra o antissemitismo. E ele fez coletâneas de contos das diversas etnias que moravam na Galícia. Os Anos das Peles é o livro mais famoso dele, foi traduzido em várias línguas, é um livro muito famoso e muito importante. O livro conta a história do Severin, que é um jovem alemão de uns 25 anos. Quando um amigo dele vai na casa dele e vê um quadro de uma mulher nua, vestida com casaco de pele, que tá pisando num cara que ele repara que é o Severin. Ele pergunta qual a história do quadro. E aí o Severin empresta pra ele os diários antigos e fala, ah, lê aí que você vai entender. E aí nos diários conta a história de como ele tinha se apaixonado pela Vanna, que era uma mulher também de, acho que uns 20 e poucos anos. E essa paixão tinha sido um pouco diferente, assim, porque ele se apaixonou, mas o que ele queria, na verdade, era se entregar pra ela completamente como um escravo. Um tempo depois do lançamento do livro, um psiquiatra austríaco escreveu um tratado sobre anomalias sexuais. Ele define o sadismo e o masoquismo inspirado nas obras do sad e do sacramazoque. O sacramazoque na época não gostou, ele contestou essa definição e tal, mas o termo ficou, óbvio, até hoje. A Vanda, desde o começo, ela questiona essa ideia da sociedade de que você tem que casar com alguém e ficar só com essa pessoa. Não sei por que eu não posso ter o prazer que eu quero, ficar com as pessoas que eu quero, por que eu tenho que ficar com um homem que eu não amo mais. E aí depois, quando eles se envolvem, eles se apaixonam e a Vanda aceita maltratar o Sergaham, no começo ela acha bem estranha. Só que ela vai se descobrindo bem sádica ao longo do livro. Quanto mais sádica ela é, ele fica meio chateado às vezes, mas aí depois ele vê que, na verdade, ele tá sentindo um puta prazer nisso. Até que, eventualmente, a Vanda, depois de, meu, destruir a vida do cara, ela fala, ah, então, cansei de você, tchau. Se você se tornou meu escravo, você já não é alguém que eu posso amar. Então fica meio que essa dualidade, assim, dela querer ele só como escravo mesmo. E o amor se esvai nessa relação. O livro tem discussões muito explícitas de todo o sadomasoquismo, de toda a dominação da Vanda e submissão do Sergaham. Todos os momentos em que ela chicoteia ele, amarra ele, ela tem umas servas, umas, assim, negras que também torturam ele. Tudo isso é muito explícito e muito descrito. Mas o sexo convencional não é. O sexo convencional é sempre, tipo, ah, então você entende que teve sexo, mas é muito com eufemismos. A linguagem do livro é um pouco estranha. Ela é meio que muito empolada em alguns momentos. É, eu não sei, ela é uma linguagem que não flui muito bem, assim, eu acho que isso é proposital, claro, mas é uma linguagem que não flui bem. Os diálogos se misturam com a narrativa de um jeito esquisito, às vezes. As quebras de passagens são estranhas. O estilo do livro não me agradou, embora eu tenha gostado da história. A base desse livro, e as coisas que o Severão vai falar para a Wanda e tal, é que ele quer viver os instintos mais básicos, mais profundos dele em relação ao sexo, assim. Ele quer seguir aquela coisa mais animal. Ligando com isso, nosso próximo livro vai ser o Animal Tropical, do Pedro Rangutieres. O Animal Tropical do Cleo. Que é um livro do Pedro Rangutieres, o escritor cubano. É isso, hoje tivemos a participação especial da Cleo, que fazia tempo que não aparecia. A Gata Tropical. A Gata Tropical, Cleo. E... Ai, pera. Eu tô cheia de pelo de cara. Será que minha gata me odeia? É isso, assinei o canal, deixem um comentário aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês já leram a Vênus das Pélios, querem ler, não querem, querem sugerir outros livros, a gente adora recomendações. E deixem o joinha nesse vídeo. Até semana que vem. Tchau. Fez soar o sino. Entraram as negras. Amarrem-lhe as mãos por trás das costas. Permaneci ajoelhado e mantive a calma, permitindo que o fizessem. Então, conduziram-me ao jardim, até uma pequena vinha que lhe fazia limite ao sul. Entre os vinhedos cultivava-se o milho. Aqui e ali sobressaiam ainda alguns arbustos ressequidos. Mais além, havia um arado. As negras ataram-me a um poste e começaram a se divertir, picando-me com seus grampos de cabelo dourados. Logo chegou Wanda, a toca de arminho à cabeça, as mãos nos bolsos do casaco. Deixou que me soltasse e, braços atados nas costas, com uma canga atrelada ao meu pescoço, fez-me puxar o arado. O indiabrado trio de negras empurrou-me ao acre. Uma conduzindo o arado, a outra o cordão, a terceira me açoitando com o chicote, enquanto a venus das peles ficava de parte e a tudo contemplava.